Vamos iniciar os exercícios práticos das pinceladas do Bauer Malerai. A pincelada característica do Bauer Malerai é a vírgula. Essa pincelada é feita sempre com um pincel redondo, de preferência sintético, que sustenta melhor as tintas acrílicas. Para trabalhar essa pincelada, umedeça o seu pincel em água e pegue a primeira cor que você deseja aplicar em todo o pincel. Carregue o seu pincel completamente com essa cor. Pegue agora na pontinha do pincel, a cor contrastante em geral é o branco. Você vai fazer uma carga dupla no seu pincel. Nesse caso, estou trabalhando com vermelho e branco. Para fazer a pincelada da vírgula, apoie o pincel na superfície, pressione levemente e vá levantando o pincel até terminar em uma ponta fina. A cada nova pincelada, carregue mais uma vez o seu pincel e repita o exercício. Quando você dominar a pincelada da vírgula, você fará qualquer motivo do Bauer sem nenhuma dificuldade. Treine essa pincelada o máximo que você puder. Observe mais uma vez. Carga dupla no pincel, apoio, pressiono e levanto. Uma dica interessante para essa pincelada é você usar o seu dedo mínimo como apoio. Apoie o dedo de maneira que o seu pincel corra livremente. Apoie o pincel, pressione e levante. É muito importante que o seu pincel seja de boa qualidade. O pincel não pode abrir demasiadamente e tem que levantar conforme você faz o movimento da vírgula. O pincel principal do Bauer é o pincel redondo, porém a gente pode utilizar também em formatos diferentes de pincéis. Veja agora uma pincelada feita com o pincel língua de gato. É esse formato aqui, arredondado na ponta. O pincel língua de gato é um pincel chato com a ponta arredondada. Umideça o pincel antes de iniciar a pincelada e faça a carga dupla. A primeira cor e a seguinte. Você também pode fazer vírgulas com o pincel língua de gato, só que elas ficarão um pouco mais largas. Esse pincel serve também para fazer pétalas retas. O movimento nesse caso é sempre esse, de fora para dentro. Um outro pincel muito utilizado na técnica do Bauer é o pincel liner. Ele é mais longo e mais fino. É o pincel que utilizamos para fazer filetes, contornos e detalhes. Quando você trabalhar com o pincel liner, é muito importante que a tinta esteja mais diluída. Você vai diluir a tinta com água e trabalhar com a tinta mais fluída. Vou fazer aqui um movimento com o pincel liner. O pincel já todo carregado com a tinta, você tem esse movimento. Você pode fazer filetes, contornos e detalhes. As vírgulas também são feitas com o pincel liner, quando você quiser detalhes menores e delicados. E para finalizar, eu vou apresentar agora o pincel chato. O pincel chato também pode ser utilizado para fazer algumas pinceladas de efeito, além de ser o pincel indicado para pintar o fundo das peças. Umideça o pincel com água e, para fazer a carga dupla, pegue de um lado uma das cores e do outro a outra cor. Faça esse movimento no godê ou pratinho para conseguir um degradê suave. E dê as pinceladas na sua peça. Para conseguir efeitos na carga dupla, você pode utilizar o pincel chanfrado, que é este aqui, angular. É um pincel chato com os filamentos posicionados em diagonal. Umideça o seu pincel, pegue na extremidade mais curta a cor que você deseja colocar e, na pontinha, o branco. Faça esse movimento para que a pincelada fique em degradê e trabalhe com o pincel na peça. O Bauer Malerai é feito originalmente com tintas acrílicas. A tinta acrílica é uma tinta mais espessa, que tem bastante volume. É importante nessa técnica de pintura que você consiga marcar bem as pinceladas. Esse modelo foi pintado com tinta PVA, tinta base de látex. Essa tinta é muito líquida e, portanto, os tons se misturam demasiadamente e a pintura fica completamente sem relevo. Não é a tinta indicada para esse trabalho. Inclusive, o látex é uma tinta que não é durável. Com o tempo, a peça irá estragar porque a madeira irá absorver a umidade e, inclusive, pode acabar sofrendo a ação de fungos, embolorando. A tinta mais indicada para se pintar o Bauer Malerai é a tinta acrílica. Essa tinta protege a superfície que será pintada, impedindo que a ação do tempo, da umidade e de fungos estrague a sua peça. Também é uma tinta mais espessa e que sustenta melhor as pinceladas. Observe como as cores aqui não se misturam. Eu vejo claramente as pinceladas de branco sobre o verde. É isso que se espera na pintura Bauer Malerai. Por isso, utilize sempre tintas acrílicas, como a Decorfix Fosca, da marca Corfix. Um jeito bastante eficiente de treinar a pincelada do Bauer é você utilizar uma prancha com pinceladas, que você pode encontrar em revistas ou mesmo você preparar, e um acetato. Esse acetato é um plástico mais rígido que você vai colocar sobre a prancha de pinceladas. Pegue agora o pincel e exercite as pinceladas, movimentando o pincel em cima do acetato. Você utiliza a figura que está embaixo como guia. Desta maneira, você fará as pinceladas de maneira mais correta. Pratique os exercícios, as pinceladas, quantas vezes puder. Depois basta você retirar o acetato e limpar com um paninho úmido. Você poderá utilizá-lo novamente. Ou então, guarde os acetatos com as pinceladas para que você possa observar o seu progresso.